Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rogéria, moro em Liverpool, na Inglaterra, e hoje eu, Vitor e Larissa, vamos provar essas gostosuras aqui, ó. Hummm... Achei todos esses sabores aqui no mercado. Lá, escolhe um. Vi, escolhe um pra você abrir. O meu preferido é o Crispy, que tem essas bolinhas. Esse aqui é de caramelo crocante. Caramelo crocante e o seu de Crispy? É. Deixa eu ver. Crispy. Abre? Crocante. Vamos abrir. Vamos abrir. Ah, tá quebrado. Tá mega duro. Abre inteiro, Vi. Deixa eu ver como ele é a barra. Olha que lindo. Olha atrás, atrás dá pra ver. Dá os Crispy. Os Crispy. E vem com o M&M. Para um pouquinho. Nossa, olha, vem todo o M&M mesmo aqui. Então, agora prova. Vamos ver se é bom. Vamos ver. Come. Tentando quebrar. Vamos ver. Dá pra sentir o caramelo. E eu vou provar esse branco aqui, chocolate branco com amêndoas, tá dizendo. Vai lançar. Vai lançar. Ó. Não sei que fosse chocolate branco. Já me enganou. Ih. Aí, é preto. O chocolate é preto. Aí, atrás. Ai, eu achava que era branco. Olha, tá na fotinha. É. A foto tá preta aqui, mas a embalagem era branca. Eu achava que era só chocolate branco. Mas tudo bem. Você acha que o meu era chocolate azul? Não, mas eu achei que isso fosse branco. Ó, o M&M. Hum. Chocolate é maravilhoso. Muito bom. Hum. Agora o próximo vai ser o de amendoim. Amarelo. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é tudo igual, só que por dentro é amendoim. Vamos ver. Vamos ver se tem sabor de amendoim. Você lá. Vou abrir esse aqui. Ó. Olha os pedacinhos de amendoim. Grande, né? Uhum. Você falou. Vou abrir esse aqui que é de avelã. Que é o que faz a Nutella. Eu vou provar o da Larissa aqui, que é o de caramelo. Também igual. Pra trás, ó. Dá pra ver os pedacinhos. Hum. De caramelo, muito bom. Tem um saborzinho mesmo de caramelo. Tá feliz, né, Zé? Com chocolate. E tem essa barra aqui, que é de chocolate mesmo, que é a tradicional. Vamos ver. Ó. E eu achei muito fofinha as barras. E ó. Todas tem o... O MM nas barras. E esse é o tradicional mesmo, que é só o de chocolate. Hum. O chocolate é muito bom. Hum. Agora vamos descobrir qual foi o preferido. Lá. Qual que é o seu preferido? O meu preferido foi esse aqui, de caramelo. Tem gostinho de caramelo, né? Uhum. Muito bom. E você, Vivi? O meu foi o de crispo. O meu primeiro. Aqui atrás, o azul. Esse foi o seu preferido? Uhum. Hum. E o meu preferido foi... Hum. E isso eu paro de comer. Foi também o crispo. Que é o chocolate, né, tradicional. Mas ele tem essa crocância aqui atrás, né? Ele é crocante. Hum. Muito bom. Esse é o meu preferido. E esse foi um vídeo que eu fiz a pedido das crianças aqui. Que querem... Acho que a gente vai montar, né? Um quadro no nosso canal. Provando as coisinhas da Inglaterra aqui. E a criançada adorou, né? E eu também. E assim, vou encerrando esse vídeo aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.